Eu preciso de você Você me abandonou É tanta solidão Me rajou o coração Eu preciso de você Você me abandonou É tanta solidão Me rajou o coração Acordar de manhã Olhar pro lado Vê o vazio Nunca fizeram tanta falta Acordar de manhã E olhar pro lado Vê o vazio No seu retrato As suas roupas jogadas No sala nunca fizeram tanta falta Tanta falta É muita coisa É muita coisa É muita coisa É muita coisa Eu já me sofri Eu já me sofri Eu já me sofri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal